Música Alô, paixão! Não quero ser de uma vez Ninguém vai se dar Depois do que me fez Não quero ser de um jantar Ah, meu amor Vai pra te brindar Maldada a solidão Parece que já me dormem E não há uma solução E não beijam ninguém Mas não faz o tempo de desviar Mas não é o que? Dizem que abraça o bem Isso não acaba a dar Quero um amor pra te ver Pra gravar e arremetar Acho que não sei pra te querer Ajudar Maldada a solidão Parece que já me dormem E não há uma solução E não beijam ninguém Mas não faz o tempo de desviar Mas não faz o tempo de desviar Mas não faz o tempo de desviar Dizem que a maré sofre Isso nunca vai mudar Quero um amor pra beber Pra gravar e arremetar Acho que não sei pra te querer Mas não faz o tempo de desviar Eu falo Eu falo Eu falo A CIDADE NO BRASIL